Meus amigos, e começará a nossa trajetória rumo à Glória Eterna 3. Sim! Vamos em busca do Trí da Libertadores. Eu mal me recuperei de uma, mas já quero outra. E show insaciável, faminto. E começaremos essa trajetória com um adversário que sempre nos complicou. Durante toda a nossa existência. O churro de panquina. Ficou bom essa entrada com essa música épica, né? Dá um clima, dá uma coisa de uau, uuuh! E você sabe o que é esse copo aqui, ó? Copa lá na final do Libertadores de Maracanã? Aí, ó. Final, fanfest. Já tá todo arrebentadinho meu copo aí, ó. Tudo aqui tem um porquê. E essa camiseta? E agora, seu povo, perde o mundo de novo. Inversão linda, né? Que o Ivo Meirelli fez depois do jogo contra o Liverpool. E jogamos de igual para igual. Ha! Ai, ai. Praticamente, o Ivo Meirelli fez quase um... Flu! 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 Aí, depois é bagunça. Voltamos a Libertadores. O que você sabe sobre essa equipe colombiana? Hã? O quê? Não sabe? Que ela é da Colômbia. O que é engraçado essas piadas de quinta série, né? Daqui a pouco tá colocando nos comentários. Manda um salve pro Jacinto do Rego. Ou manda um salve pro Tomás Turbano. Manda um salve pro Power Guido. Hã? cuera? Essas piadas são ótimas. Enfim, a minha equipe do jornalismo formada por mim mesmo, trouxe tudo que você precisa saber sobre essa partida. Mas antes, tá chegando no canal agora? Seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative a notificação. A notificação é aquele sininho lá embaixo. Você clica no sininho. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Mais feliz que o Michael no colo do berril. Você curte informação com humor? Maravilha! Então procure outro canal, porque aqui não tem isso. Curte aí pra fortalecer o canal. Deixa o like. Bom, vamos lá. A primeira coisa a ser dita é que a partida será televisionada pela Rede Globo. Então não fiquem desesperados. Vai ter jogo do Miguel televisionado. E vai ter gol do Gabiol. E lembrando que na quinta farei a melhor análise dessa partida. Fique ligado. Você sabe como a equipe colombiana se classificou pra Libertadores? O Júlio de Barranquilla se classificou para Libertadores devido ao título do torneio Apertura de 2019. Na ocasião, venceu nos pênaltis o Dero Fortivo Passos. Ei, essa equipe então não é boba? Claro que não. Boba é você. A equipe colombiana tem um atacante muito perigoso. Conhecido como Borja. Lembra dele? Acabou a brincadeira. Se o Palmeiras contratar o Borja, vão ganhar tudo esse ano. Acabou a brincadeira. Pois é, ele está lá. Segundo a reportagem do jornal O Extra, o Júnior de Barranquilla se destaca por ser uma das equipes mais entrosadas da Colômbia. Estar presente nas finais no país. Ou seja, criou uma casca de decisões que pode ser importante na Libertadores. Por outro lado, ainda tenta superar a saída de Cantillo que foi negociado com o Curetchamano. No início desse ano, deixou uma lacuna no meio de campo. É a 16ª vez que o time colombiano participa da Libertadores. Nunca venceu. O máximo que conseguiu chegar foi na semifinal de 1994. A única lembrança que eu tenho desportivamente desse ano foi o Tetra. É TETRA! Então eu não posso falar muito, apesar de eu ser uma enciclopédia ambulante. Agora você vai me perguntar Rei, e o retrospecto com o Flamengo? Então, bota uma moça de suspense. Então, o Flamengo e o Júnior de Barranquilla fizeram quatro partidas. Quatro vitórias pro Flamengo. Ah, Rei, então é um time bobo. Eu já falei, mas você não falar assim com as pessoas. O que que é isso? Que jeito de falar é isso com as pessoas? Os dois últimos confrontos foi em 2017. E se você lembra, né? O show do menino Viseu. Viseu Show. Na semifinal da Copa Sul-Americana, lembra? Do professor Rueda, aquele que o pessoal adora, mas deixou o Flamengo... É pra lá, esqueci. Passou. Nem lembro disso. A primeira partida foi 2x1 no Maracanã. Gols de Juan e outro do Viseu Show. Lembra aquele gol que o Arão ajeitou de cabeça e o Viseu fuzilou sem deixar a bola cair? A segunda partida vencemos lá, na Colômbia, por 2x0. Ha! Dois gols do Viseu. Sim, dois gols do Viseu. O primeiro com uma linda jogada individual. O segundo, uma jogadaça do Rodinei. Foi pra linha de fundo, cruzou e o Viseu de primeira apagou. Ah, esse time tomou três gols do Viseu com o parto do Rodinei e você quer que o time é bobo. Já falei pra você parar com isso? Eu já falei pra você parar com essa história de ficar chamando o jogo de bobo. O jogo será no chão do Metropolitano de Baranquilha. Lembra dele? Eu também não. O nosso grupo na Libertadores está formado com o Júlio de Baranquilha, da Colômbia, e dois times do Equador. Independente do Adelvalha, o famoso Suquinho, e o Barcelona-Ireguéquil. Ou seja, mais duas partidas no Equador. Ai, meu Deus do céu. E, pelo amor de Deus, Equador sempre é um problema pra gente. Após essa partida com os colombianos, sábado enfrentaremos o Botafogo. E fiz até um vídeo sobre isso. Talvez o Ronda estreia contra o Flamengo. E a torcida do Botafogo ficou desesperada. Fiz até campanha pro Ronda não estrear contra a gente. Assista depois desse vídeo. Então, hilário. Após, no dia 7, no Maracanã, vamos enfrentar o Barcelona-Ireguilha pela Libertadores. É isso, seus iludidos maravilhosos. Vamos com tudo. Deixa o like aí. Eu estou na marca de 90 mil inscritos. Se você ajudar, rapidinho batiremos. Então, pega esse link e compartilha com todo mundo. Nas redes sociais, nos grupos, nas apps, tudo. Valeu?